Por onde andas, meu amor? Tudo em mim é solidar, abri as portas à saudade, morreu a felicidade dentro do meu coração. Abri as portas à saudade, morreu a felicidade dentro do meu coração. Amém. Fui feliz e não sabia amar quem tanto me amou. Hoje sinto-nos saudar de tanta felicidade que um dia por mim passou. Hoje sinto-nos saudar de tanta felicidade que um dia por mim passou. Hoje sinto-nos saudar. De tanta felicidade que um dia por mim passou.